Aleluia, Deus, nos chamarão, Senhor, nos chamarão, Senhor, nos chamarão, Senhor, aleluia, e nos chamarão, Senhor, amém, Senhor, amém, Senhor, amém, Senhor, amém. Amém. Pela cruz se entendou O teu verão me alcançou O amor assim O mundo não cresceu Glória e comparto o coração No altar de adoração Seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus Deixou a sua glória E morreu em teu lugar Jesus, Filho de Deus Tu és Jesus, Filho de Deus E morreu em teu lugar 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 O amor assim O mundo não conheceu Glória e comparto o seu recito Levou o seu recito O pecado morreu Venceu a morte E ressuscitou O amor assim O mundo não conheceu O amor assim O mundo não conheceu O mundo ao altar de adoração Seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus Jesus, Filho de Deus Deixou a sua glória E morreu em teu lugar Jesus, Filho de Deus Tu és Jesus, Filho de Deus E morreu em teu lugar E sobrou em teu lugar E morreu em teu lugar E morreu em teu lugar E morreu em teu lugar Oh Deus, aleluia Deus, é maravilhoso, obrigado Senhor, o Deus Senhor morreu por nós, é castigo buscado na paz e escala sobre ele, e pelas suas pisaturas eu se lançarai.